A história de um dos maiores carros feitos no Brasil. Ele é enorme, mas muito fácil de dirigir. Esse é um dos maiores motores feitos aqui no Brasil, bem ao gosto do consumidor norte-americano. O Galaxy foi o carro mais luxuoso feito no Brasil. O preferido de executivos e presidentes da República, até hoje ele coleciona uma legião de admiradores. Galaxy LTD Randall Versões do automóvel que virou sinônimo de conforto. Um jeitão sóbrio, garantido pelas grandes calodas. E muitos cromados. Dá pra imaginar que um desenho tão quadrado combina com esse cara aí? É, eu acho que se você gostar de um modelo de carro, você não precisa ser nada. É só você olhar pro carro e você se apaixona por ele. Que foi o caso do Galaxy comigo. E eu gosto do carro antes de me tornar essa figura... Rabiscada. De rabisco em rabisco, entre tantas tatuagens, olha só o que tem lá no braço dele. Eu gosto tanto desse carro que esse ano eu decidi tatuar ele e vai morrer comigo aqui. Eu posso ter vários galas, mas esse aqui vai ficar comigo até o resto da vida. O Fernando tem o visual mais comportado, mas também é louco por Galaxy. Eu gosto desde que eu era criancinha, tinha 5 ou 6 anos. Meu tio, ele pegava a gente nas férias pra levar pra Guararema. E aí eu ia deitado na parte de trás do carro, admirando a paisagem e pensando quando você é adulto ter um carro dele. Uau! Olha o tamanho desse carro! É tanto espaço que o painel se dá o luxo de ter o velocímetro assim, na horizontal. E os bancos inteiriços são verdadeiros sofás. Confortável, macio pra se dirigir, câmbio automático. Espaço interno enorme, pra 6 pessoas. Mas tem uma pergunta que todo mundo faz. Quanto que esse carro gasta de gasolina? A resposta é aquela, né? Cavalo que não come e não anda. Quanto faz, quanto deixa de fazer. O importante é o prazer que ele te proporciona. Realmente, na época em que esse carro foi lançado, em 67, não era o problema. Mais uma curiosidade. Esse é o maior automóvel já fabricado no Brasil. O carro tem 5 metros de comprimento e 2 de largura. Ele é enorme, mas muito fácil de dirigir. Por outro lado, o vidro traseiro menor dificulta um bocado a vida do motorista na hora de manobrar. Mas pra quem vai sentado bem aqui atrás, é muito melhor. Porque eles ficam super reservados. Mais um motivo para ser o automóvel preferido das grandes autoridades. Esse era o carro que o presidente José Sarney usava no dia a dia pra ir trabalhar. As diferenças desse Landau são mesmo só nos detalhes. Perciana no vidro traseiro. Brasões da República. E também as bandeiras na frente. O mandato da família Gala se termina em 83. Mas, pelo visto, esses grandalhões não perdem a majestade tão cedo. Minha filha ama a Galaxy. Desde a barriga, ela adora. Tanto é que você pergunta pra ela qual é o melhor carro do mundo, ela já bate pronto. Galaxy. Qual é o carro mais bonito? Galaxy. Qual é o melhor carro do mundo? Galaxy. Tudo pra ela é o Galaxy. Já tá no caminho certo. Já tá no caminho certo.